O que é o caminho espiritual? O caminho espiritual envolve dois assuntos. Um assunto são os nossos comportamentos aprendidos e tudo mais, e outro assunto são as práticas ancestrais. E isso não pode virar uma religião, porque se virar uma religião, aí você perde também o funcionamento da prática ancestral. Então, não existe nada dizendo assim, você pode beber, você não pode beber. E depois de iniciado, eles falam assim, se você beber, você tem que fazer uma série de coisas que é muito trabalhoso. Porque entende-se que beber é ruim, você entende? Então, você tem um monte de coisas que você tem que fazer para contrabalancear o fato de você ter bebido. Então, entende-se que não é desejável beber, mas não está proibindo você de beber. Ele só está dizendo assim, cara, se você se jogar na lama, você vai ter que tomar um banho. É assim que toma banho. Porque o livre-arbítrio de beber ou não beber é seu, e de qualquer outra coisa que você vai fazer. Não tem ninguém falando para você não fazer. Agora, você quer saber se isso faz bem para você? Não faz bem. Bebida alcoólica é um demônio dentro do caminho espiritual, você está entendendo? É um demônio mesmo, você entende? É tipo assim, materialização de uma energia negativa dentro do universo, de uma forma muito estranha. Acaba com vidas, acaba com o processo de abertura que você está fazendo. Os canais dentro do sistema todo se entopem no momento que você põe o álcool para dentro. Então, é realmente do ponto de vista de uma prática ancestral, você está andando na contramão. Na contramão. E muitas pessoas têm problemas muito sérios quando misturam o álcool e qualquer outra droga, tipo cocaína, qualquer outra coisa, e a prática ancestral. Porque um está fazendo entupir e o outro está fazendo desentupir. Quando você mistura essas duas coisas, a pessoa fica numa espécie de capote, sabe? Tipo um caixote na praia. E ela fica sofrendo, 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 sofrendo. Ela não entende por que ela sofre tanto com a vida dela, com as práticas dela, com a vida dela, entende? Mas é basicamente porque ela entope de um lado, desentope do outro, e não tem quem aguente isso, entende? Então, essa é a razão pela qual, quando uma pessoa começa a se dedicar muito às práticas ancestrais, o pessoal que eu vou dizer, ela perde a vontade de beber. Ela perde a vontade, não é que ela não bebe porque ela não pode beber. Ela perde a vontade de beber. Então, sabe? Essa é a verdade. E aí, cada um segue da forma que puder e quiser. Porque tem os comportamentos. Tem comportamentos, entende? Então, para algumas pessoas é a bebida, para outras pessoas é a comida, para outras pessoas é a fofoca. E a gente tem que respeitar as limitações que a gente tem como ser humano também, sabe? Não tem nenhum problema. A gente não vai se condenar por causa disso. Agora, quer saber, faz mal? Faz mal. Você entende? Tem uma regra para não fazer? Não tem uma regra para não fazer. Mas se te diz o que fazer, se você fizer, para poder ficar bem. É meio óbvio isso, mas a gente tem que dizer de vez em quando.